Fala aí meus filhos, olha só, boa tarde para você estar, seja muito bem-vindo ao nosso canal que é os Fala do Dudu Fidelis Você não é inscrito ainda, se inscreve para você ficar noticiado aqui sobre o BBB e tudo o que está acontecendo Olha só, Arthur no quarto escuro, né pessoal, ele fez algumas estratégias hoje, como eu tinha passado para vocês de madrugada Ele fez realmente o que eu falei, e é o seguinte, ele não está muito servido com o que ele fez hoje Porque hoje ele cortou a água de manhã, só que a galera não sentiu tanta falta da água, não foi como ele pensou E a galera não falou tanto dele, ele acha que a galera não vai falar mais, né Tipo, agora ele vai começar a afetar a galera, tipo, cortando algumas coisas Ele vai começar a fazer algumas ações para provocar mesmo o pessoal E ele falou que não vai deixar ninguém dormir agora à tarde E de noite também não, porque ele vai mandar um despertar, um despertar aí um atrás do outro Para se a galera for dormir, tá? Só esperando todo mundo apagar, ficar... É... Dormindo agora quietinho, tudo no silêncio Ele vai mandar um despertar, fechou? Isso aqui é o que eu tenho para passar para vocês agora neste momento, tá? E qualquer outra novidade eu trago para vocês aqui, beleza? Beleza? Tamo junto Ó, se inscreve no canal aí, segue a gente lá pelo Instagram, Dudu Fidelis Reserva Tudo que eu postar aqui no canal eu posto lá também para vocês ficarem noticiados Fechou? Notificado Tamo junto Fui, fui, fui E aí E aí